Ficou muito mal, todo mundo vendo, eu pulando seu muro Feito um ladrão, atrás de um coração, que se finge de surdo Assim eu paguei de maluco, falando com uma janela Pois sei, que a minha paixão, me escuta atrás dela Já é madrugada, que eu acordei, toda vizinhança Mas o bairro só dorme, depois que o meu nome, falar que me ama Pode jogar água fria, chamar a polícia pra me pôr em cana Eu só saio daqui, se for pra deitar contigo na cama Já viro novela, todo mundo torce pelo nosso amor Abri a janela, que a cidade toda já se emocionou Fica comigo, que eu pago esse mico, sua indiferença Nosso amor continua, é que na sua rua, campeão de audiência Amém 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 Amém